Aqui neste recinto também a vibrar, Joana, gostaste do concerto? Vocês nem imaginam a loucura que isto foi, de passar através do recinto de um lado ao outro para chegar aqui ao stand assim, foram encontros, foram pessoas mochadas no meio das nossas músicas preferidas e aliás, eu tenho aqui comigo um dos maiores fãs do Slim Biscuit, vou chamá-lo, vai ser uma surpresa para vocês, senhor fã! Ninguém estava nada à espera que fosse eu, espetacular! João, o que é que tu achaste do concerto? Tu estiveste lá à frente porque entretanto desapareceste, ninguém soube do João! Foi brutal, brutal, brutal! Eu já nunca tinha visto o Slim Biscuit ao vivo, sou mega fã, principalmente dos álbuns mais antigos, o Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, foi brutal! E o Fred Durst já não usa chapéu para trás, é para a frente, afinal! Mas era o que eu tinha a dizer de tantos, pronto, tu ainda não eras nascido com o Slim Biscuit era um risco! Já, já era! E usava também chapéus para trás, e usava as marcas que ele usava e era meio, era boa rapper, mas entretanto passou-me e fiquei uma pessoa normal! Eu tenho a ideia que foram os próprios Slim Biscuit que tornaram as calças largas uma coisa mainstream, o pessoal andar assim à pinguim! Foi brutal, foi muito bom! Olha, nós estamos aqui numa pequena disputa desde o início, a minha banda favorita desta noite são os Slim Biscuit, a da Joana Gama, são os Offspring! Eu tenho a dizer que a minha banda é a melhor! Olha, eles vêm a seguir, mas olha que os Slim Biscuit deixaram a fasquia bem alta! Sim, deixaram! É verdade, foi um ótimo concerto, aliás, convido a ti a passares pelo Facebook da SIC Radical e dizeres qual é que é a tua banda preferida, se Slim Biscuit ou Offspring? Se for Slim Biscuit, não digas nada! Entretanto, eu vou conhecer aqui o stand da SIC 20 anos, parece que há aqui imensas coisas giras para fazer, continue aí, está a sair bem! Está bem, parece que o João Paulo vai divertir-se, entretanto, falta dizer que a SIC faz 20 anos este ano, e até parece que combinaram o Rock in Rio e os 20 anos da SIC no mesmo ano, e se passares aqui pelo stand da SIC 20 anos vais poder divertir-te com mil e uma coisas, entre elas uma croma, onde podes experimentar a adrenalina do que é fazer um directo. Aliás, já temos aqui alguém que pode exemplificar o que é que se passa. Foi no ano da graça, de 1956, que pela primeira vez houve uma banda que decidiu atuar em palco, chamada de limpa-biscuete, limpa-biscuete, e usava os chapéus para trás, e entretanto, estamos aqui neste mosteiro dos anónimos, há imensos turistas aqui, há não há, há turistas aqui, há turistas. Queria-se uma amiga, o que é que está a achar de Portugal? Dio-se bem que português? Muito melhor do que para o ciúme, sem dúvida, muito melhor! Parece-se ser muito, muito bom, passem aqui pelo stand da SIC 20 anos, e por favor, não faltem ao Rock in Rio, se não vieram ao dia de hoje, venham nos próximos dias, porque vai ser mesmo brutal. Obrigado, pessoal!